Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Você vai ver agora os principais destaques de hoje. Estudo mostra que até 50% das crianças sofrem com bruxismo e os sinais vão além do barulho durante o sono. Pesquisadores chineses desenvolvem uma máscara que permite detectar o vírus da Covid-19 ou da gripe no ar. E uma escritora de apenas 10 anos de idade encanta e já é um talento da literatura. Black Friday chegando, Copa do Mundo e também o Natal. Datas que fazem a economia brasileira ficar mais otimista. A expectativa deste ano é a injeção de mais de 20 bilhões de reais. No final do ano, além do Natal e da Black Friday, as datas que tradicionalmente movimentam a economia, também acontece este ano a Copa do Mundo em novembro. E a estimativa da Associação Brasileira do Varejo é que essas datas comemorativas devam aumentar as vendas em 12% na comparação com o primeiro semestre. A previsão é que com esses eventos, mais de 20 bilhões de reais sejam injetados na economia. A proximidade entre o início da Copa do Mundo e a Black Friday, que acontece no dia 25 de novembro, somente cinco dias após o evento esportivo começar, deve impulsionar ainda mais as vendas. Os bens duráveis, vestuários, maquiagens, alimentação, bares e restaurantes devem ser os mais impactados pelos acontecimentos esporádicos, que acontecem próximos a datas importantes para o comércio em 2022. A redução dos preços dos combustíveis, o aumento da empregabilidade e a queda da inflação são outros fatores que também podem ajudar nesse movimento no fim do ano e alavancar ainda mais as vendas. Em setembro é comemorado o aniversário do maior símbolo de arte da cidade de São Paulo, o Teatro Municipal. São 111 anos de história. O Raílson de Souza, que é servidor público, quando soube do aniversário, não perdeu tempo e veio logo conferir as atrações. É muito emocionante apreciar essa obra centenária, né? E a explicação do condutor foi muito organizada e as obras que a gente percebeu ainda estão conservadas. O prédio do Teatro Municipal de São Paulo foi todo pensado no estilo renascentista, com traços de arte barroca e arte novu, pelo arquiteto Ramos de Azevedo, com colaboração dos italianos Cláudio Rossi e Domiziano Rossi. Esse prédio foi construído, né? A construção deu início em 1903, após oito anos de construção, um longo processo liderado ali pelo escritório de Ramos de Azevedo, com Cláudio Domiziano Rossi. O maior símbolo de arte da cidade teve o início da sua construção em 1903, mas só veio a ser inaugurado em 1911. Nesse período, ele já passou por três grandes reformas. Em 2012, ganhou mais um espaço, a Praça das Artes, onde foram instaladas a Escola Municipal de Música de São Paulo e os corpos artísticos. O local é aberto ao público em geral e quem tiver curiosidade pode aproveitar o espaço da praça. Dois corpos artísticos da casa, o Coral Paulistano e a Orquestra Experimental de Repertório, e também o Quarteto de Cordas, trazendo, nessa semana, uma programação especial para a gente conferir e celebrar esses 111 anos de existência desse nosso aparelho cultural tão fundamental para a cidade e para o país. O prédio imponente chama a atenção de quem vem no centro da cidade. Em mais de 100 anos de história, já passaram por aqui milhares de artistas clássicos e contemporâneos, nacionais e internacionais. A gente vê de fora do teatro, na volumetria externa, as divisões do próprio prédio. Então, aqui onde nós estamos, no saguão de entrada, a gente está numa ala nobre. Aqui acima a gente tem o Salão Nobre, que dá para ver da parte de fora, segundo o próprio desenho do prédio. Aí, um passo atrás, nós temos já a cúpula e o palco, a sala de espetáculos, que tem um telhado com um volume redondo. E na parte atrás do telhado, a gente tem a caixa cênica, que é onde está o palco e os camarins. Então, a gente consegue ver de fora do próprio prédio, na fachada, tanto lateral quanto na fachada principal, as divisões espaciais da arquitetura. Além de toda essa programação, o local oferece visitas guiadas. O casal de Pratápolis, que fica no sul de Minas Gerais, veio com o sobrinho visitar a cidade pela primeira vez e estão ansiosos para conhecer as atrações oferecidas pelo teatro. Mas, infelizmente, não será dessa vez. Eles não sabiam que era necessário fazer o agendamento para a visitação. Nós vim trazer os meus tios, são de Pratápolis, Minas Gerais, divisa com São Paulo. E é a primeira vez que viemos. E vocês vieram para fazer a visitação aqui, gratuita, que o teatro oferece? Isso, mas nós não sabíamos que havia necessidade de fazer um pré-agendamento. Então, na próxima vez, a gente faz isso. No site do teatro, nós temos a programação também nas redes sociais. Vocês podem acompanhar pelo Facebook, pelo Instagram. No link da Bill, você entra direto na plataforma para adquirir os ingressos. E as visitas educativas também são gratuitas. Isso é importante de marcar. Basta você entrar no site, realizar o agendamento, reservar seu ingresso para vir conhecer, escutar a mediação dos nossos ótimos educadores, que contam para a gente, ensinam bastante a nossa história, do nosso teatro, que ele é nosso, é de todos nós. E o edifício tem muitas curiosidades. Uma delas foi o fato do prédio ser um dos primeiros a ter luz elétrica na cidade. Era uma região que, na época, tinha uma urbanização não tão desenvolvida. Então, o teatro municipal, inclusive, significou um catalisador de trazer comércio e opções de lazer para esse lado da margem. Uma série de atrações, como a apresentação de corais, vai ser realizada para a comemoração do aniversário. Até 1.530 pessoas podem assistir as apresentações na sala de espetáculos. Deixar um convite para todos nós, para vocês, para mim também, que sou público, entender que nós temos aqui uma programação muito diversa, que vai desde ópera, uma casa de ópera, o teatro, mas temos concertos, temos espetáculos de dança, de teatro e dentre muitas outras linguagens artísticas. E a programação é acessível, temos muitos espetáculos gratuitos ou com preços populares, a partir de R$ 10, R$ 20. A exposição Dinossauros Patagotitã, o maior do mundo, está acontecendo no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e estará aberta até o dia 27 de novembro. A experiência imersiva traz ao público o maior dinossauro que existiu na Terra, o Titanossauro Patagotitã. Até o dia 27 de novembro, o visitante poderá ver dezenas de esqueletos de dinossauros e fósseis originais dos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo, além de uma réplica do esqueleto em tamanho real do dinossauro mais antigo do mundo, que viveu há 233 milhões de anos no Brasil. Segundo os organizadores do evento, além do Patagotitã, a mostra conta com gigantes do período Cretáceo, como o Tiranotitã e o Giganotossauros, com cerca de 120 milhões de anos de idade, e também alguns dos mais antigos dinossauros conhecidos, como o Hererasaurus, com mais de 231 milhões de anos de idade. A exposição é uma oportunidade para ver de perto esses gigantes do nosso passado e entender melhor como era a vida no tempo deles. As visitas acontecem de terças às sextas-feiras, das 10 da manhã às 8 da noite, e de sábados e domingos, das 9 da manhã às 8 da noite. Os ingressos custam de R$ 20 a R$ 50 e podem ser adquiridos na bilheteria do local. A produção e a exportação do café brasileiro devem crescer neste ano de acordo com a estimativa de um levantamento feito pelo IBGE. A produção brasileira de café deve fechar o ano com um crescimento de quase 10% na comparação com 2021. A estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é de alta de 9,6%, com 53 milhões de sacas de 60 quilos. Ainda segundo os dados do IBGE, de julho a agosto de 2022, o aumento não foi tão alto, de 0,9%. Segundo o relatório do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, a receita com as exportações brasileiras do produto alcançou o recorde histórico de cerca de US$ 6 bilhões de janeiro ao fim de agosto deste ano. O número representa um crescimento de 6,4% em relação aos primeiros oito meses de 2021. Autistas e familiares de pessoas com autismo terão atendimento especial feito em espaços exclusivos em agências da Caixa Econômica Federal. Segundo o Banco, até dezembro, 500 agências contarão com o ambiente reservado. A meta é que todas as unidades disponham do espaço até dezembro de 2023. Os funcionários do banco também passarão por treinamentos sobre como atender os clientes. A capacitação será feita por meio de vídeos e cartilhas que tratam de abordagens específicas ao atendimento de autistas. A iniciativa acontece no mês de setembro, que é voltado à inclusão de pessoas com deficiência. E aumentou o número de domicílios onde o uso de internet e a presença de celulares são frequentes. Mas segundo o IBGE, entre 2019 e 2021, caíram as porcentagens de casas com televisores, computadores e tablets. De acordo com o estudo da PNAD Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a proporção de lares onde havia uso de internet alcançou 90%, ou 65,6 milhões do total de 72,9 milhões pesquisados em 2021. A fatia equivale a um acréscimo de seis pontos percentuais em relação a 2019, que era de 84%, antes do início da pandemia no país. O avanço foi mais intenso na área rural, embora a porcentagem tenha permanecido abaixo da verificada na cidade. No campo, o percentual de domicílios com uso de internet pulou de 57,8% para 74,7% de 2019 para 2021. Enquanto isso, na área urbana, o indicador subiu de 88,1% para 92,3%, acima da média geral. O crescimento ocorreu em todas as grandes regiões, sobretudo no Nordeste. Apesar do aumento de 9,4 pontos percentuais no período, a região seguiu com o menor percentual de domicílios com conexão, 85,2%. O celular foi o equipamento mais utilizado para o acesso à rede, em 99,5% dos domicílios com algum tipo de sinal. Na sequência, veio a televisão, com 44,4%, que superou pela primeira vez o microcomputador, com 42,2%. Segundo o IBGE, a parcela de lares brasileiros com telefone celular aumentou de 94,4% em 2019 para 96,3% em 2021. O Instituto aponta que, pela primeira vez na série histórica iniciada em 2016, a proporção de domicílios com acesso à banda larga fixa superou a proporção daqueles com internet móvel, 3G ou 4G. O sinal fixo subiu de 78 para 83,5% dos lares com conexão. A fatia móvel, por outro lado, recuou de 81,2% para 79,2%. De acordo com o IBGE, o aumento da banda larga fixa pode estar associada à dinâmica da pandemia. A crise sanitária deixou brasileiros por mais tempo em casa, o que fez com que a internet móvel fosse menos demandada. Outro possível fator para explicar o contexto, de acordo com o Instituto, é a expansão do acesso à internet no Norte. O percentual de domicílios com conexão via banda larga fixa nessa região teve incremento representativo, de 54,7% em 2019 para 70,5% em 2021. No mesmo período, o número de lares brasileiros com aparelhos de TV subiu, passando de 68,4 milhões para 69,7 milhões. A proporção de domicílios com equipamento em relação ao total de endereços recuou de 96,2% para 95,5%. O número total de lares era de 71,1 milhões em 2019, passou para 72,9 milhões em 2021. No ano passado, 27,8% dos domicílios com televisão tinham acesso ao serviço de TV por assinatura. Houve queda em relação a 2019, quando a porcentagem era de 30,3%. De acordo com a pesquisa, pela primeira vez, mais da metade dos idosos têm acesso à internet. O estudo revelou ainda que mais de 28 milhões de pessoas não usaram a internet entre os anos de 2019 e 2021. Os dados mais recentes da pesquisa foram investigados pelo IBGE no quarto trimestre de 2021. A série foi interrompida em 2020 em razão das restrições causadas pela pandemia à coleta de dados. Por isso, as comparações do levantamento têm foco na passagem de 2019 para 2021. Com a chegada do 5G, a procura por celulares com esta tecnologia já começou. Mas os comerciantes acreditam que a explosão nas vendas só vai acontecer quando o novo sistema estiver funcionando a todo vapor. Fernando tem uma loja de troca e venda de celulares. Ele comenta que a tecnologia 5G não vai ser usada apenas no celular, mas vai possibilitar a interligação de aparelhos, utensílios e até veículos. Ele vai conectar o carro à sua casa, o rapaz que está dirigindo com a moto que está passando à frente, o pedestre, né? É daí que vai surgir mais a questão dos carros que dirigem automáticos. Você vai conseguir mandar mensagem para a sua geladeira pedindo, por exemplo, para baixar a temperatura da geladeira para só servir para você chegar em casa com a cerveja da gelada. Hoje, em Mato Grosso do Sul, 92,2% dos domicílios têm internet e 99,5% das pessoas usam a internet no celular. E é importante deixar bem claro, não tem como, por exemplo, colocar a tecnologia 5G em um celular 4G. Ele não comporta. O negócio vai ser comprar um novo mesmo. A grande maioria dos celulares não tem essa tecnologia e, com isso, alguns comerciantes esperam aumento de vendas de celulares com 5G de 20% a 30% já nas próximas semanas. Fernando vai além. Para ele, a tendência é que, quando a velocidade da internet realmente estiver 20 vezes maior, deve haver um boom de vendas. A partir do momento que essa velocidade realmente chegar no celular, que o seu amigo do lado, o seu colega de trabalho está com 5G, e algo incrível, tipo assim, o carregamento de um vídeo foi muito mais rápido, eu tenho certeza que ele não vai sair dali direto para procurar o 5G, que eu acho que é aí que vai vir o boom, né? Quando realmente estiver entregando essa 20 vezes mais rápida a internet. Quanto às operadoras, a princípio anunciaram que não devem alterar preços de pacotes nesse primeiro momento. Mas o investimento é alto e, como o alcance das antenas é curto, é esperado que, nos próximos anos, cada poste de energia tenha um modem de 5G, o que pode encarecer o serviço, mas isso deve ocorrer a longo prazo. O azeite de oliva é um dos alimentos mais saudados no Brasil e no mundo. Isso porque as empresas se aproveitam da alta demanda e escassez do produto, além do alto valor agregado e preços elevados para adulterarem o azeite e ampliarem a margem de lucro. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, junto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sempre estão de olho e realizam operações periódicas para combater essas fraudes. Em dezembro do ano passado, por exemplo, uma rede de fraudadores que atuava em todo o país foi desfeita e o resultado disso foi a apreensão de 150 mil garrafas e a proibição de venda de 24 marcas, que só levava o nome de azeite de oliva. Porque o azeite em si? Nada. Em anos anteriores, outras investigações chegaram a observar que entre 40% e 60% dos lotes de azeites analisados não passavam nas avaliações de qualidade. Por mais que não faça mal à saúde, a Associação Brasileira de Produtores, Importadores e Comerciantes de Azeite de Oliveira explica que a adulteração mais simples acontece quando o sumo da azeitona é diluído em outros óleos mais baratos, como o de soja, por serem muito parecidos e se misturarem bem, ajuda a enganar o consumidor. A Associação ainda enfatiza que com o passar do tempo e a melhora na fiscalização, as fraudes estão se tornando cada vez mais complexas e elaboradas. Ou seja, todo cuidado é pouco. Então, a primeira dica para evitar a compra de um produto fraudado é conhecer os tipos de azeite e como eles são obtidos. Então, tem o Extra Virgem, em que as azeitonas são colhidas no momento exato e passam pela maceração e pela prensa em temperatura ambiente. Etapas que permitem extrair a primeira leva de óleo do fruto e que depois de alguns processos básicos para retirarem purezas, é engarrafado puro, com nível de acidez abaixo de 0,8%. Já no Virgem, a variação é de 0,8% a 2%. Isso porque deve ter ocorrido algum pequeno problema, como um pouco de fermentação das azeitonas, afetando a acidez. No caso do lampante, o azeite é um óleo obtido a partir de azeitonas muito fermentadas ou machucadas, que a acidez supera os 2%. O aspecto desse azeite é rançoso e o gosto fica forte e desagradável, o que torna o alimento impróprio para consumo humano, já que ele é utilizado como combustível. O nome, aliás, vem daí. Substrato para acender lamparinas. No passado. Por último, mas não menos importante, tem o azeite tipo único, que é uma combinação de dois outros tipos. O lampante, que passa por uma refinação e alguns processos químicos e depois é misturado com azeite virgem antes de ser envasado e vendido. Ainda tem dúvida? Então, vale sempre ficar de olho nas avaliações feitas por órgãos como o Mapa, a Anvisa e a Proteste, por exemplo, para saber quais marcas não passaram nos testes de qualidade e apresentaram fraudes recentemente. E olha só, até 50% das crianças sofrem de bruxismo. Os sinais mais comuns que aparecem dos 3 aos 6 anos vão além do barulho durante o sono e podem ser percebidos em atitudes do dia a dia. Veja só. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 30% da população mundial sofre dessa disfunção, que consiste em apertar os dentes ou serrar a mandíbula em excesso, principalmente durante o sono e de quem respira pela boca. Mas quando se trata de crianças, a estimativa é que entre 6% e 50% sofram com o problema, de acordo com um artigo publicado pela Sleep Foundation. No início, pode parecer inofensivo, mas é capaz de causar desconfortos diários e problemas como dores de cabeça, dor no maxilar, de dente ou problemas dentários. Nas crianças, é comum surgir na segunda infância, dos 3 aos 6 anos, em especial nos meninos. Mas essa predisposição não se restringe somente ao sexo da criança. Existem fatores, alguns deles psicológicos, outros hereditários, que podem causar os ruídos noturnos, como a ansiedade, o estresse e a predisposição genética. Os problemas relacionados à saúde mental se justificam por ser um período em que a criança passa por grandes descobertas e adaptações. Por isso, em alguns casos, é importante um tratamento interdisciplinar com profissionais além do dentista, como psicólogos, fonoaudiólogos e otorrino-laringologistas. Sem contar que a detecção dessa disfunção pode ser ainda mais difícil se a criança dormir sozinha. Isso porque cerca de 80% das pessoas que rangem os dentes durante o sono não percebem, a menos que alguém perceba e conte. O bruxismo em si não tem cura, mas existem tratamentos indicados para reduzir efeitos colaterais e os danos que causam. O dentista pode recomendar o uso de protetores noturnos, que impedem o atrito dos dentes e reposiciona a mandíbula. Pesquisadores chineses desenvolveram uma máscara que permite detectar o vírus da Covid-19 ou da gripe no ar. Em apenas 10 minutos, um dispositivo consegue indicar a presença desses vírus através de um alerta para um smartphone, uma tecnologia que pode ajudar populações vulneráveis. Os patógenos respiratórios que causam a Covid e a gripe se espalham através de pequenas gotículas e aerossóis liberados por pessoas infectadas quando falam, tossem e espirram. Só que essas moléculas contendo o vírus podem permanecer no ar por muito tempo. De acordo com um estudo liderado por seis cientistas que trabalham em uma universidade de Xangai, o sensor colocado na máscara foi capaz de detectar os vírus SARS-CoV-2, da Covid, e H5N1 e H1N1, da gripe. Embora a pandemia tenha feito com que todos usassem máscaras e outros acessórios para se proteger, a flexibilização levou a uma queda no uso. Ainda assim, é possível encontrar pessoas ao redor do mundo se protegendo. Este novo dispositivo, ainda sem estimativa de custo, que é montado fora da máscara com uma bateria de lítio recarregável, foi testado pulverizando patógenos nele em um ambiente interno, simulando um cenário provável em que alguém está falando ou tossindo. Os sensores responderam ao líquido, que era cerca de 70 a 560 vezes em menor quantidade do que a produzida em um espirro, enviando alertas para dispositivos como um telefone. Os pesquisadores disseram que o dispositivo foi melhor usado em espaços fechados, onde o risco de infecção é alto, e estão trabalhando para diminuir os tempos de detecção e a sensibilidade do sensor. Vamos conhecer agora o projeto Lutando Pelo Bem, que tem transformado crianças em verdadeiros competidores. O esporte praticado é o jiu-jitsu, e agora eles têm um desafio. No mês de outubro, será realizado no Rio de Janeiro o Campeonato Mundial, e eles precisam de ajuda para chegar até lá. O projeto social Lutando Pelo Bem começou há 10 anos na garagem do professor Bruno. No início eram 4 alunos, hoje somam mais de 100 atletas, que treinam diariamente na Associação de Moradores do bairro Copa Vila 2. Tem alunos que têm condições de pagar, pais que pagam, e que ajudam outros alunos que não têm condições de pagar. Então, de 75, deve ter uns 15 que pagam, e além de pagar dos filhos deles, ainda eles ajudam, comprando um kimono para outro aluno, ajudando a pagar uma inscrição do campeonato. A gente tem os pais bem parceiros aqui. As medalhas que estes pequenos atletas colecionam são frutos da disciplina, respeito, honestidade e muito treino. Esse aqui do Mundial, que eu lutei em 2019, lá em São Paulo. Primeiro lugar? Primeiro lugar. Esse aqui foi outro Mundial, em 2021, que também foi em São Paulo. Primeiro lugar? Primeiro lugar. Esse aqui foi o Copa Pódio, lá em São Paulo também, que eu fiquei em primeiro lugar. Esse aqui é o Brasileiro 2019, fiquei em primeiro. E ainda tem mais, eu tenho três títulos de primeiro lugar do brasileiro e dois do Mundial. E ainda estou correndo atrás dos terceiros do Mundial. Laine é mãe do João Lucas, de 11 anos. Ela atravessa a cidade todos os dias para trazer o filho para o treino. Quando eu trouxe ele para cá, ele se identificou demais, então ele foi muito acolhido. E aí ele está só, veio para somar e os treinos, eles treinam muito e ele gosta muito. É uma, a gente tenta, porque ele estuda de manhã, então a gente tenta colocar na agenda. A gente fica aqui, chega aqui quatro, sai daqui sete e meia da noite. Mas é algo que eles gostam, né? Eles têm um prazer de estar aqui. 15 atletas estão classificados para o Campeonato Mundial, que vai acontecer no Rio de Janeiro entre os dias 8 e 9. O desafio agora é levá-los todos para a competição. As crianças já fez inscrição, a gente está tentando correr atrás do ônibus. Ou tem o ônibus da federação, só que 500 reais por pessoas. Então a gente tem que conseguir essa grana. E lá a gente tem já hospedagem, mas tem o almoço, a janta, que eles têm que também correr atrás. Jéssica é mãe do Matheus Eduardo, de 10 anos. Viu a mudança no comportamento do filho desde que começou a treinar jiu-jitsu. Ele é apaixonado pelo esporte. E os pais não medem esforços para sonhar e realizar juntinho com eles. Estamos fazendo rifa, né? E vendendo balinhas e tudo para poder estar conseguindo. O Telescópio Espacial Internacional James Webb capturou suas primeiras imagens e dados científicos de Marte. Os dados foram divulgados pela NASA e completam informações já coletadas por outros equipamentos. A NASA explicou que as imagens fornecem uma perspectiva única do planeta vermelho, mas que diferem bastante de outros impressionantes registros capturados pelo supertelescópio. Isso acontece porque, como o planeta está relativamente próximo da Terra, ele é um dos objetos mais brilhantes do céu noturno, em termos de luzes visíveis e luz infravermelha, que o Webb também detecta. Por isso, focar os instrumentos em Marte resultou em alguns desafios para os astrônomos. A agência norte-americana afirmou que o Webb foi construído para detectar luz fraca de galáxias distantes. Mas Marte é extremamente brilhante. Por isso, técnicas especiais foram usadas para evitar que o Webb fosse inundado com luz. Ainda segundo a NASA, as imagens capturadas pelo supertelescópio mostram uma região do hemisfério oriental de Marte. Na foto da esquerda, é possível ver os anéis da cratera de Ruggs, uma estrutura de 450 quilômetros de diâmetro. A rocha vulcânica de Stardust Marge, uma das regiões mais escuras de Marte, é o brilho da bacia de Harris, uma das maiores crateras de impacto de todo o sistema solar. Já a imagem da direita mostra um mapa de emissão térmica do planeta. Ou seja, a luz que é emitida à medida que Marte perde seu calor, como a atmosfera do planeta vermelho é tão fina, o calor do Sol escapa facilmente de Marte. A NASA informou que os astrônomos analisarão as características de Marte através do Webb para coletar informações adicionais sobre a sua superfície e atmosfera. No futuro, cientistas usarão essas imagens e dados para explorar as diferenças regionais em todo o planeta e procurar gases na atmosfera, incluindo metano e cloreto de hidrogênio. E depois das imagens de dados científicos de Marte, James Webb capturou seus primeiros registros de Netuno, um gigante de gelo e o oitavo e mais distante planeta do nosso sistema solar. O registro inédito do gigante de gelo e o oitavo e mais distante planeta do sistema solar revela não apenas a visão mais nítida em 30 anos dos anéis desse planeta distante, como também suas principais características de uma perspectiva totalmente nova. Nas novas imagens, é possível ver seus anéis formados por bilhões de partículas e algumas faixas de poeira mais fracas do único planeta em nosso sistema solar, que não é visível a olho nu. Além dos registros em detalhes de Netuno, o telescópio James Webb também conseguiu capturar sete das 14 luas conhecidas do planeta. E olha só, uma ex-detenta de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, resolveu escrever um livro. Ela transcreveu sua história de superação para tentar, através de seu exemplo, ser inspiração e poder transformar outras vidas. Hoje ela é Solange de Souza Duarte Lima, 45 anos, vendedora, missionária, agente religiosa, casada com o pastor Diego, mãe de nove filhos e avó. Mas por muito tempo, ela foi a catita da Barão. Depois que meus pais se separaram, os abusos que eu vinha sofrendo aumentaram. Aí eu fui para a casa de menor abandonada, antiga CIDEM. E aí eu comecei a roubar, assaltar. E aí lá nas ruas eu vivi 20 anos, usando e vendendo drogas. O passado de abusos, da rua, das drogas, da criminalidade, prostituição, da vida solitária no presídio, os pensamentos suicidas, a evangelização e a ressocialização são contados na autobiografia. Livre estou da depressão, livre estou dos vícios, livre estou da falta de perdão, né? Livre estou de todas as cadeias que lá no mundo eu tinha. Esta história foi escrita à mão, em quatro cadernos. Solange pediu ajuda para a diretora do presídio, que junto com outra policial penal, digitaram o texto para a ex-detenta apresentar para uma editora. E aí por fim fizemos a escrita toda daqueles livros, organização, uma correção prévia, né? Que depois vieram outras correções. Entregamos impresso e em pendrive para Solange. Aí ela caminhou, né? Como ela faz. Diego também é ex-detento e agente religioso. O casal dá o seu testemunho nos presídios, para tentar, com exemplo, ser inspiração para uma mudança de vida. Essa história que está relatada no livro, eu tenho um entendimento que não é a história da Solange, não é a história do Diego, não é a história de Abraão, nem de Isaac e de Jacó. Toda essa história conta a história de um Deus que é amor e tem feito coisas maravilhosas, né? É uma forma de também entrar lá dentro, também alcançar aquelas pessoas que estão na rua, né? As pessoas que estão em depressão, que estão em uma fase final de uma doença, de uma enfermidade, para elas saberem que existe solução para elas também, né? Assim como teve solução para a minha vida, também pode ter solução para eles. A diretora do presídio ficou com 20 exemplares para a biblioteca da unidade prisional. Tenho 17 anos de sistema, né? E nesses 17 anos eu tenho poucas, muito poucas, assim, pessoas que realmente se superaram. E a Solange é um exemplo, ela quis. Quando a gente quer algo, por mais simples ou mais complexo que seja, a gente vai atrás, a gente consegue. E uma escritora está encantando as pessoas por onde passa. Com apenas 10 anos de idade, Naira lançou sua segunda obra de sua carreira e já é um talento da literatura. Olha só. Como uma criança nascida na era digital, é no computador que Naira se sente à vontade para escrever. Aos 10 anos de idade, ela lança a segunda obra da carreira de escritor infantil, o livro A Maratona dos Caracóis, cujo protagonista é um caracol chamado Lucas, que marcou uma corrida. No meio do caminho tem um imprevisto, Lucas cai no buraco. E nesse imprevisto, os amigos correm para buscar cipó e ajudaram o Lucas a sair do buraco. Depois deles saírem, eles continuaram a corrida, mas quando estavam perto da linha de chegada, já tinha um vencedor, que era a Esther. Ela não tinha percebido que o Lucas tinha caído no buraco e como ela era mais distraída, ela passou longe do buraco e venceu a corrida. A obra é bilingue. A inspiração para incluir a tradução em espanhol veio do contato com amigos de outra nacionalidade. Eu tinha muitos colegas venezuelanos, eles não sabiam ler nem falar português. Aí eu tive essa ideia de escrever em espanhol para eles. O primeiro livro, a Naira escreveu e desenhou aos oito anos de idade. Por iniciativa da escola, ela retratou as brincadeiras que os pais tinham quando eram crianças e com as quais ela também se divertia. Se depender da paixão pelos livros e da dedicação da Naira, vamos ver ainda muito mais obras dessa escritora talentosa. Ela, inclusive, já está produzindo mais duas. Podemos dizer que a escritora é um exemplo do quanto a educação e o incentivo à leitura são importantes. A mãe dela, assim como duas tias, são professoras e sabem o quanto esse contato com os livros é fundamental. Desde bebezinha, na banheira, ela usava o livro de banho, que são aqueles livros de plástico para beber, ela sempre estava com eles na mão, livros mesmo no chão brincando. Na caixa de brinquedo dela tinha livro. Então, ela sempre tinha esse incentivo à leitura. A gente incentivando ela e lendo perto dela também para ela poder ver que a gente está lendo e ela poder fazer o mesmo, fazer essa repetição. Sempre estudiosa, Naira é um orgulho para os pais, especialmente porque a menina tem uma vontade que nasceu com ela de compartilhar a paixão pela escrita com mais pessoas. Um orgulho para a gente que ela possa crescer e que outras crianças possam se inspirar também para fazer o seu próprio livro, a sua própria arte também, já começar a pensar em estimular outras crianças também. Então, é uma alegria como pai de ver a filha nesse desenvolvimento, nessa inteligência que Deus deu para ela. Eu sinto muita alegria porque Deus me deu um dom para escrever. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, é só acompanhar as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho